Mas nessas instâncias do encontro, deveriam se enfocar mais em manter a posição. Que porra, mano, essa partida aqui já era. Ele tem alguma coisa errada aqui, não é possível. O cara é derrubando. Ah, ele veio com o gol de raça com a máquina, cara. Tem que sumar gente no ataque. A gente vai derrubando. Olha lá, continua aquele negócio do jogador... Zagueiro esbarrado no frontage, viu? O cabanete vibra. Passe atrás, Zagueiro. Em barulho. É o melhor que podem fazer. Evitar até a riba, ele tem a pelota. E alguns, ele tem desaguarda. Olha lá, passei errado, mano, cara. Você não troca em espaço. Cara, nesse tempo é dificuldade, porque o nível lento é possível. O jogo estiver assim, olha lá, não joga, não. Tá maluco, você não troca em espaço. Cara, ele ganhou o máximo. E ele vai derrubar a bola. Não, não joga mais passe, com um granate. Não joga mais, cara. Rouba a bola. Ele não joga só, ele não joga. Tão joga mais. A bola é tirada, não joga mais, né? Cê não troca o trelado. Só um combinho, errou passe. Consegui recuperar. Errou o passe, passe feliz crieta, caralho, cara. vou tocar com o triângulo, com bolinha, com outra coisa aqui, não vou parar de tocar com o X, não pode, tá quebrado ó, um, Pirlo, dois, acertou, agora vai, triângulo, vamos com o triângulo, com o X, vai errar, isso, 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 com o triângulo, vou tocar só com o triângulo ah, falta, carrinhou, carrinhou o Soares por trás, vocês querem ganhar o jogo, pode ganhar, ué que isso, máquina, aí tá roubando demais, carrinhou o Pio, caralho, deu uma carrinhada no Soares por trás, não deu nada e me deu um pêntil, não sei nem o que eu fiz ó, o toque pro triângulo